E se esse guerreiro não tivesse praticado anos de artes marciais, talvez não tivesse escapado vivo dessa. E em primeira mão, nós temos aqui as imagens dos movimentos de defesa de um verdadeiro samurai. Com a destreza dos ninjas antigos, em movimentos milenares, usado em grandes batalhas, ele consegue inserir golpes em seus inimigos. E sem ser... Esses movimentos. Esses movimentos. A onça topou de conta da Carla. Não deixou encostar mais não a onça. Virou o diabo. Ela agora comeu todinho o boda. Não deixou desse tamanho, já está batando os boda e comendo. Está vendo? olha o que é uma fera criei a pobre da mulher já está nervosa com medo e está ruim tua porra o meu colinho quer doar sentado se tu quer do outro rapaz quer ver com o meu bolso oh my god que divertido vou testar no teu porra oh my god você sabe que é cacau óleo e aí e aí oi Deus, todo o que eu tenho hoje foi ele quem deu a vez que eu entendo é toda inteira Aria, 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 Aria Aria, 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 Bria Da fåi, ai нужно Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.